Gente, continuamos mostrando as promoções para vocês. Em março a gente inicia com a coleção nova, então fiz uns conjuntos que ainda tem umas coisas ótimas para vocês aproveitarem. Olha o que é essa regata, ela é com uma malha caneladinha, as cores são lindas e a gente compôs com essa pantalona maravilhosa. Olha que luxo, que roupa que fica linda. Tudo com 50% de desconto à vista, 30% a prazo e a maioria é peça única. Então tem que correr para vir provar e ver como é que fica. Olha a outra combinação que a gente fez para vocês. Essa pantalona, eu acho chiquérrimo esse xadrez. E o contraponto do mesmo xadrez, só que o fundo branco, olha o que fica de elegante. Essa blusa vocês podem usar por fora, aquela meio tunicazinha ou por dentro. E o mais interessante dela é esse movimento na manga, isso aqui deixa super feminino. O tercote vê tanto na frente quanto nas costas, alonga bastante e o tecido é bem fresquinho. Agora eu vou mostrar tudo com juntinhos, assim, que a gente montou ali e eu montamos para vocês. Essa calça é do Massaja, ela é meio capre, tá? Não cheguei um pouquinho mais compridinha que capre. Fica super bonita no corpo. E olha que amor essa church, com essa estampa que fecha super bem. É um pouco de animal print com cores, fica bem elegante no corpo. Essa blusa eu tenho mais alguma numeração, a calça é única. Outra roupa linda, gente, é essa aqui. Vou pôr o enganchão aqui. E a gente também montou para vocês. Olha o que é a cor dessa calça. Esse turquesa aqui é divino. O tecido dessa calça é super confortável, bem fresquinho. E olha que charme essa camisa. Vocês podem usá-la aberta, com uma regata por baixo, ou dar um nozinho aqui na frente. Mas as cores dessa camisa, nós temos outras calças que combinam. Vou até pegar aqui para mostrar para vocês. E também fica super legal. Olha só como fica bonito. Tem outras composições que a gente pode fazer com essa mesma camisa. E tem um shortinho que combina com ela também, que vocês podem usar agora na praia. Principalmente agora para o carnaval. Outra roupa linda, gente, olha aqui. Essa blusa é bem colorida, bem verão. Ela é mais comprida, mais túnica. Mas qualquer coisa, vocês põem um ladinho para dentro da calça. Que fica bem bonito com essa pantalona. Que é o mesmo modelo da verde que eu mostrei para vocês. Fica chiquérrimo. É um tecido que vocês usam em inverno e verão. E tem outra coisa, não amasso. Olha só que charme as cores. Bem alegre. O inverno também vai estar colorido. Então, assim, não tenha medo de eu usar as cores. Porque é para isso mesmo que as cores estão aí para a gente combinar e sair um pouco do óbvio. Olha aqui a combinação que nós fizemos. Não estamos loucas. Estamos bem certinhas. Vamos pensar que é mais exagero. Olha essa calça que linda. Esse tomo aqui é maravilhoso. Também bem fresquinha. Uma delícia no corpo. É tipo uma viscose. Ela tem um forrinho aqui, assim, até essa parte aqui da perna. E nós botamos para essa blusa aqui, minha magenta. Olha só que chique que fica. Gente, isso aqui é o que o U tá usando. Fica muito legal. E a gente tem que usar um pouquinho mais nas cores. Que fica bem... A gente fica mais up com uma corzinha. E agora, voltando para as tradicionais, que é uma cor mais sóbria. Esse vestidinho aqui é de uma malha geladinha. Nesses tons super clássicos. E a gente pegou esse blazerzinho com uma manga... Ela tem uma manhinha curta, tá? É de um linho bem mole, bem gostoso. É um viscolinho que vocês também não amassam muito. Vocês deixando ele pendurado. Não precisa passar antes isso aí. Olha que graça e que elegante que fica para quem gosta de roupa mais sóbria. Fica bem bonito. E além de tudo, super prático. Esse casaco aqui vocês usam com várias coisas. Aqui, para mais alojada um pouco, pegamos esse vestido em tule. Olha que lindas cores. Aqui vocês podem usar com ou sem cinto. Ele fica bonito sem cinto também. E para a meia estação, pegamos esse mesmo. O blazer igual o outro. Olha que graça. E vocês não podem esquecer que essas roupas que eu estou mostrando para vocês, que são atemporais e estão com 50% de desconto e 30 prazo. Tem que aproveitar, gente, porque é a hora da gente fazer um roteiro meia estação, bem legal. Casaco as roupas que vocês já têm. E a gente ajuda vocês a compor. Esse conjunto aqui que eu, particularmente, sou apaixonada. Eu amo esses xadrez assim. Acho super bonito. Olha que conjunto lindo. Ele tem esses detalhes em polino, tanto na saia quanto na manga. Isso aqui, gente, é muito chique. A gente fica extremamente arrumada, tem um movimento na saia. E o tecido é uma viscose, assim, super gostosa. E por último, um conjunto maravilhoso preto. Isso aqui, aquele dia que eu não sei o que pôr, tipo assim, Ah, eu acordei, não sei o que eu vou vestir pra trabalhar. Olha, coloca essa roupa e sai. Tanto com tênis, quanto com sapato, enfim. Tu tá pronta, tá elegante, tá classuda. E esse tecido aqui é uma delícia. Também não amassa. Vocês viram como tem coisas lindas ainda? Não deixem de vir conferir. A gente vai abrir na semana do carnaval, na quarta tarde, na quinta e na sexta.